Fala galera do nosso canal, eu sou o Rocinho, eu sou o Juninho e galera antes de começar esse vídeo, muito like, muito like porque é vídeo de piscina no frio, pô mano tem que bater 50 mil likes agora, no mínimo, se você quer outro vídeo de piscina, bate os 50 mil likes e se inscreva no canal, sempre tem vídeo com piscina aqui, futebol na piscina e tudo mais, então se inscreva pra gente bater logo 4 milhões, chegou a corrida Vosso canal 4 milhões, comenta aí, tá, vai, o Vosso canal posta 2 vídeos todo dia, beleza, vídeo sai às 10 horas da manhã e às 18 horas, então pra você não perder o vídeo, ativa o sininho, vamos pro vídeo, vocês vão lá, bora começar hoje então, eu contra você, contra o Arthur na piscina, vê quem é o melhor, fechou, é o melhor jogador, só isso, pega, peraí, 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 vou jogar aqui não, 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 se machucai ele, coitado vai, se machucai ai, no saco ai, não você é o que? você é o que? ai, meu dedinho, meu dedinho vai, Arthur vai Arthur, ajuda lá vai Arthur, porra ele vai Arthur, ajuda lá Galera, vamos fazer o seguinte, tem dois golzinhos ali e hoje a gente vai ver quem é o melhor E nós vamos ver quem é o melhor Jogador Caiu 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 Primeiro, vamos começar em um desafio que vocês curtiram muito Gol a gol, vai lá Rossini, o golzinho é os gols Vamos lá galera, gol a gol, vamos começar hein Primeiro chute no Rossini, tem que defender pra atirar Ou seja, Rossini tomou o gol, eu já ganhei uma Três, dois, um e vai Pra fora 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 Com o carro Tô concentrado, tô concentrado, não vim pra fazer pra mim não. Alê, mande, Ergo. Mais uma hora. O que tá acontecendo comigo? Cadê? Acabou? Não. Para, Júnior. Ah, para, velho. Ah, não, mano, tá amarelo, velho. Você é muito nojento, velho. Filma ali, Jérgo. Sai, Júlio. Ai, que delícia, velho, juro. Isso é muito nojento. Mas não dava pra segurar. Vamos lá, hein, ainda tá 0x0. Vai! Chegando, tô aqui. Ah, velho. Eu tô aqui. Ah, velho. Vai vim, vai vim. Pega outra bola no carro, Arthur. Parceiro. Vamos lá, galera, então. Espera, preparou? Vai. Ah, gol. Bateu nele, entrou, mano. Ai, Neto, coxa. Bateu nele, entrou. É pra fora. Eu fui desear a cara. Espera, preparou? Vai. 1x0 pra mim. Então o Julinho está fora desse desafio. Bom, agora vai Julinho contra o Arthur. Quem ganhar, me pega na final. Beleza? Vai lá. A única chance que eu tenho é ganhar do Arthur. Se não, o Arthur já tá na final com um jogo aqui. Pode ir? Pode. Valendo, hein. Tomou o gol de primeira, Arthur. Que que é isso? Por quê? Que que aconteceu com um dos favoritos do desafio? Bom, primeiro desafio, o Arthur já tá eliminado. Agora eu e o Rossini. Agora eu e o Rossini estamos na final do primeiro desafio. Depois tem o outro pra consagrar o melhor jogador da PSG. Vamos lá, Rossini. É a final do desafio. Não tem chance de virar, hein? Valendo. Ui! Ela bateu o tempo no gol. Vale? Acho que não, né? Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Galera, bora lá então. Todos os portugueses estão comigo. Comenta aí que você tá torcendo pra mim que eu vou sortear essa camiseta. Sigam a gente no Instagram. Você é português, você é brasileiro. Vai seguir a gente, beleza? A gente ama vocês. E você vai ficar por dentro de tudo isso. Sorteio e muito mais. Juninho Manela com dois Ls no meu Instagram. O meu é João Rossini 7. Vai lá. Vou esperar você, mano. Pausa o vídeo e corre lá. O meu é Artur Luiz Balan. Pera, vou falar de novo. O meu é Artur Luiz Balan. Segue lá que eu tô curtindo a foto de quem é novo. Filma aí. Filma aí. E o meu é TV na rua. Segue lá, cara. Melhor câmera do Brasil. Melhor câmera do Brasil. Bora então, galera. Se eu fizer, por incrível que pareça, eu ganho. O Rossini vai usar apoio. Mas ele não sabe a hora que eu vou estar. Confia em mim. Valeu. Perdeu, Juninho. Perdeu, Juninho. Perdeu, Juninho. Você chutou? Chutou ou não, câmera? Ah, dá uma segunda chance pra ele. Galera, se eu fizer então, eu sou o campeão. Valeu. Caiu. Chutou. Gol. Que gol, tá louco? Hashtag Partiu Juninho. Deu a dança do bambolê. Trouxe pra frente. O Rossini caiu. Lá vem Juninho. Chutou. Gol. Gol. Foi gol ou não? Não, foi 10 metros de altura. Que? Sexta-feira. Gol ou não? Não foi gol. O Rossini que decide. Você decide. Gol ou não? Ah, então vai. Foi gol. Vai lá. Deixe o bolsinho. Valendo. O Rossini na bola bateu. Golaço. O Rossini na bola bateu. É gol. Gol, 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 gol. É gol. Gol, 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 gol. Vou com a cara do trouxinho ali. Compulsinho. Eu sou o melhor jogador de futebol da piscina. Pronto. Final. Acabou. Eu sou o melhor. Primeiro desafio, tá? Mas tem mais ilusos que ganhado. Eu ganhado, galera. Deixa nos comentários aí se o Rossini é o melhor jogador de futebol da piscina. Mano, não tem outra bola Bom galera, vamos então pro último desafio Como o Arthur não fez gol Ele já está eliminado E ele vai pra posição dele Goleiro, tem duas cadeiras lá Uma vocês não estão vendo por causa Vocês estão vendo na outra câmera, tá ligado na outra câmera? Vocês estão vendo na outra câmera, beleza? Porque ali tem um mato e tampo Inclusive tinha que arrancar aquilo lá Eu sou especialista nisso Fica tranquilo que não vai arrancar Vai lá Arthur, agora você vai no gol Eu tenho que fazer dois gols E o Rotini 1 Só um, porque eu ganhei o primeiro desafio Deixa aí nos comentários quem você acha o melhor jogador da piscina Valendo Arthur Foi gol? Foi, velho Mano, Arthur, como ele não dá a ponte E não pega aquela bola Então vamos dizer que está empatado o desafio Porque o Júlio precisa fazer um gol pra ganhar E eu preciso fazer um gol pra ganhar Só que eu tenho a vantagem de começar com a bola agora Então Se eu fizer, eu ganho E vou ser o melhor jogador de futebol na piscina E ele vai pra cara de trouxa Eu já fiz um gol? Arthur Vamos lá, né? Depois ele vai me mandar voltar Olha lá Eu volto que vai na piscina Não sei, velho, ele é bem feio Ai, eu brinquei Você viu a cara que ele levanta Perdido, né? Na terra Eu só precisava de dois chutes mesmo Um gol sindial e um gol primeiro Então, ganhando Pode ir? Pra acabar Arthur, minha bola, bela defesa do meu gol Defendeu? Meu, olha onde você deu um bico lá no teto Meu, como que não foi no vizinho agora? Lembrando, quem mandar a bola pro vizinho perde Vai, Arthur Grava bem essa frase Quem mandar a bola no vizinho perde Grava bem essa frase que eu vou mandar do vizinho agora Eu falei Eu falei Eu falei Perdemos uma bola, mas temos o melhor jogador da piscina Boca de f*** E eu falei Presta bem atenção nessa frase O cara do trouxa, filma lá Boca Acabou a bola, acabou o desafio Eu sou o melhor jogador da piscina Porque eu não isolei a bola Porque eu joguei muito bem Ganhei o primeiro desafio Quase ganhei o segundo É nóis, galera Se inscreve no canal Beijão, me desculpe no Instagram Tchau 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 Tchau